Olá, saudar todas as psicólogas e psicólogos e dizer que estou aqui hoje para falar sobre os avanços que a psicologia alcançou nessa PAF que está acontecendo agora em abril de 2022. Várias pautas muito significativas para a nossa categoria foram debatidas e aprovadas pelo CFP em conjunto com os 24 conselhos regionais de psicologia. A primeira delas que eu gostaria de destacar foi a resolução do CFP sobre a psicoterapia. O sistema Conselhos de Psicologia tem visto com bastante preocupação a fragilização dessa prática diante do crescente número de pessoas que têm se auto-intitulado como psicoterapeutas. Algumas dessas pessoas não têm a mínima formação psicológica necessária para atender pressupostos científicos que promovam, de fato, a saúde mental. Foi nesse sentido que, depois de 22 anos, o CFP entrega à categoria e à sociedade uma nova resolução de psicoterapia para que a gente possa pensar uma psicoterapia qualificada, comprometida com a ética profissional da psicologia, com respeito integral aos direitos humanos. Mais um grande destaque que nós aprovamos na PAF agora de abril de 2022. Trata-se do Sistema de Avaliação de Práticas Psicológicas, que vai se chamar Aluísio Lopes de Brito. E aí eu preciso dizer para vocês que nós fizemos questão de homenagear esse grande psicólogo que nos deixou vitimados pela Covid, mas que foi um grande idealizador desse projeto. Projeto que é fundamental para a nossa categoria. A partir de agora, novas práticas poderão ser submetidas ao Conselho Federal de Psicologia para a Validação Profissional e Ética. Há dúvidas recorrentes por parte das psicólogas se seria possível adotar determinados procedimentos. Esse sistema de avaliação está destinado a ser um divisor de água para as práticas adotadas pelas psicólogas em seu exercício profissional. O Sistema Conselhos de Psicologia, que aprovou um conjunto de resoluções importantes, aprovou também a resolução que trata sobre as ouvidorias. Essa resolução é muito importante porque ela tem a finalidade de garantir um canal direto de comunicação com a categoria, os conselhos regionais, em conjunto com o Conselho Federal. As ouvidorias devem ser mais um modo de participação democrática direta da categoria profissional no Sistema Conselhos de Psicologia. Aprovamos também outras resoluções que procuram afirmar os direitos humanos. Dentre elas, uma diz respeito à atuação de psicólogas junto a adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas. Outra importante resolução aprovada diz respeito à defesa histórica do CFP pelo respeito à diversidade entre ações sexuais. Dessa vez, foram aprovadas normas de atuação para profissionais da psicologia em relação às bissexualidades e demais orientações não monossexuais. Também consideramos uma grande vitória a aprovação da resolução do Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas, o nosso CREPOP. Essa nova resolução vem coroar a celebração dos 15 anos do CREPOP e normatiza os esforços regionais e federal de subsidiar a categoria profissional com referências técnicas. Aí, para falar de mais uma resolução aprovada, que diz respeito parâmetros para práticas psicológicas em contexto de atenção básica, secundária e terciária de saúde. Gente, essa resolução é muito importante, porque ela dará um respaldo fundamental aos psicólogos que trabalham no âmbito do SUS. O Sistema Conselhos aprovou ainda duas notas técnicas que têm um caráter orientador às comissões de fiscalização e éticas dos conselhos regionais e a própria categoria profissional. A primeira nota técnica diz respeito à publicidade abordada no Código de Ética Profissional do Psicólogo e aprofundada nas considerações desse novo documento, que aborda, sobretudo, o advento das redes sociais como recurso de divulgação do exercício profissional. Outra nota técnica bastante importante, elaborada com muito cuidado, é a nota técnica sobre a chamada alienação parental. Por ser um problema que atinge diretamente o exercício profissional, esse documento indica orientações precisas às psicólogas que atendem casos de disputa parental. Que todas essas conquistas, construídas em amplas consultas à categoria profissional, com participação ampla, efetiva, dos conselhos regionais, efetiva, reafirma o caráter nitidamente democrático do Sistema Conselhos de Psicologia. Nestes 60 anos de celebração da regulamentação da psicologia no Brasil, o Conselho Federal de Psicologia, em conjunto com os CRs, entrega às psicólogas e à sociedade o reconhecimento, de uma profissão que tanto contribui para promover a vida e a dignidade das pessoas. Obrigada. 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 Obrigada.